Fala galera, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Slackcraft trazendo mais um vídeo E galera, eu tô passando no começo do vídeo porque eu queria tá agradecendo muito a vocês aí Obrigado de coração mesmo, né? Eu tô até um pouco assim, mano, tipo assim Eu, eu, quando eu comecei o canal, eu já tinha começado ele um tempo aí Aí eu vou contar uma história pra vocês, é, como é que foi quando eu comecei o canal Quando já começado o canal, eu fazia, é, eu já, eu já nasci, tipo assim, quando eu criei o canal Eu já fui inspirado em fazer vídeo de Minecraft Pocket Edition Eu via o Robin Hood, Revolution Games fazendo essas coisas, eu achava maneiro, né? Aí eu fui lá e resolvi criar um canal de Minecraft Pocket Edition Então foi nessa hora aí que eu, eu decidi criar um canal Então foi nessa hora que eu criei um canal, é, e fui fazendo vídeo, mas só que meus vídeos Nunca vinha, nunca vinha tantas, tantas visualizações, nada dessas coisas Então galera, é, eu pedia pros meus colegas assim da rua se inscrever e tudo mais Para, para, para ele se inscrever, tipo assim, pro canal crescer Foi tanto, foi por tanto que eu, que eu pensei até em, em, apagar o canal Eu tava até com três inscritos Aí foi, eu fiquei com três inscritos Aí eu fazia vídeo, não dava nenhuma views, eu fiquei triste mesmo Aí eu, eu, na hora que eu excluí o canal Foi essa hora que apareceu essa pessoa Quem é essa pessoa? Kira de Game O canal dele vai tá aí na descrição Cara, mano, sério Eu agradeço muito ao Kira de Game Mano, sério Você, quando você apareceu no meu canal, cara Foi tipo assim Você foi lá, é, é, falou comigo Eu fui lá te pedir ajuda Você foi lá, é, me divulgou o meu canal Aí quando eu fui ver, já tava com dez inscritos E comecei a crescer e crescer, crescer Mano, te devo tudo, tá Kira de Game Se você tá vendo esse vídeo Eu te devo tudo mesmo, mano Sério Eu te devo muito mesmo Mano, você sempre vai ser meu parceiro De sempre mesmo Mano, sério, mano Se não fosse por você, eu tinha excluído o meu canal Meu canal não tava nem existindo agora Eu pensei até em excluir o canal, né Porque, é, mano Não tinha views direito E eu tava com três inscritos E as pessoas não se inscrevendo no meu canal Se não fosse por você, mano Eu não estaria onde estou agora Agora eu completei Sem inscrito, mano Sem inscrito Caraca, mano Tô muito feliz mesmo Então eu agradeço ao Kira de E não só ao Kira de, né Agradeço vocês aí, meus inscritos de fé Agradeço vocês muito, mano Muito Então, galera Eu vou deixar um vídeo aí De comemoração de 100 inscritos É... Vou deixar um vídeo aí Hoje eu não posto mais vídeo Só vai ser esse vídeo de hoje É... Depois, quando for amanhã Vai começar os vídeos É... Basicamente normal, né Como vocês sabem Que são um vídeo normal Toda tarde Ou toda noite Por aí Então é isso, galera Fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem Galera, deixa aquela força aí Dando... Deixando aquele gostei aí No like e tudo Mano Esse dia Os likes tá sub... Mano Os feedbacks Os likes tá subindo muito, mano Uma coisa que eu nunca pensei Em ter, mano Eu pensei em excluir Sério mesmo Eu juro, mano Eu pensei em excluir o meu canal E... Foi essa hora que o Kira de Game Apareceu e me ajudou, mano Me deu mão de força mesmo Foi tipo assim Você cai e uma pessoa te levanta Tá ligado? Então Sério, Kira de Eu te agradeço muito mesmo Sempre você será meu parceiro Não é só você também É... Meus inscritos aí também Vocês sempre vão... Vão participar da minha vida Então Se não fosse por vocês, mano Eu não seria... Eu não... Mano Esse canal não tava nem existindo Sério mesmo Então, galera Fiquem com o vídeo aí Vai ser um vídeo simples Não vai ser aquela... Aquele especial de inscritos Que vocês esperam ter, né? Mas é isso, galera Fiquem com o vídeo aí Se vocês gostarem Deixem o like E vejam o vídeo até o final, beleza? Valeu Falou E fiquem com o vídeo Deixem o vídeo Deixem o vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL